Gosto de quando você me chamar de minha Enquanto me perco em você Desde o início eu sabia tua intenção Desejo do meu corpo nu Aê, o dele te manda anima, você tem que animar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vô, 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 vô Ataí esse cara, excelente cara, excelente cara Vô, 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 vô. Exame eu meuorro e do de uma semana, nada темer Porque aí, quando eu vi me indicam Ribap Então, bolo, nasce aqui poder Cê não faz rap e parece que faz uma live de NPC Live de NPC, é o bobo do corte Só que aí vai pegar e conta e tá com corte Porque eu conto com sua morte Aí você vai ver que eu conto com minha veia e nunca com a sorte E vocês ganhar não é capaz Porque nós é na mais antiga Essência de racionais É um corte na batalha É um corte no youtuber Aqui é tramontina O corte é FK O corte é FK Palavra sempre rápida Se não engole você vai vomitar Aí eu acho que é a verdade Que você vai ter que engolir Porque a Zagalo vinha me comparar Mas eu quero que se foda Que a vida não vai parar Porque vou te explicar Eu vou usar Quatro inverso O resto eu vejo com voz E você sabe que ele vai te matar 3, 2, 1 Pode crer que eu vou na sapiência Cê entra as antigas E pode crer Experiência e tipo assim Então vou no ataque Vou chegando pra Desbancar os MC de Araque Mas se você não tá passando Da realidade assim O seu resto só tá deixando saudade Mas a verdade não se opõe Se eu tô chorando agora Depois que eu vou Depois Aê, que rima irracional Aí cês tão falando Cês que vão passar é mal E tipo assim No som improvisado Vai sair daqui E vai sair daqui chucado E vai sair chucado Porque eu vou passar E se você reclamar Mano, a vida não vai contar Se você nunca viu Mano, a gente remando Nunca Presta atenção Quanto a vida evoluiu O quanto a gente tá pra frente O quanto a gente faz a rima diferente Muito barulho Por ordem de quem começou Que acha que foi Góis e Selim Muito barulho Diferentemente que acha que foi Bela e Aline Muito barulho Boaulho Goiz e Selim Boaulho Bela e Aline Boaulho Pô, vamos gritar A família daqui a dia então Vamos animar Vamos acordar Puxa de novo aí, vai Góis e Céli Bola e Ali Bola e Ali Pesou mais pra cá, Góis e Céli Uma guerra aí Pega, raça no terceiro Sague Saga ele, caralho Mata ele, caralho Mata ele, caralho Mata ele, caralho Mata ele, caralho Mas mano eu nunca aqui desespero Cê tá ligado mesmo se você ganhar de 2 a 0 Um dia lá na frente eu vou fazer Mano, um dia na minha frente A vitória eu vou ter E pode pá, sim é país com a chai Eu vou chegando aqui pra verdade Vou jogar, rá E tipo assim eu vou na improvisada Vou falando aí meu mano que você não rima nada Não rima nada Só tem esposa Na verdade você estava rimando desde os 12 Pra conseguir mandar essa pancha aqui Meu parça você decorada Você não faz isso Aí meu mano eu vou na rima de elite Pode ser que meu parceiro cê chegue Não se irrite, rá E tipo assim eu vou na minha ideia Hoje chegou bem o tempo Zobo alto da cadeia É a zoba que vão comandar Cê tá ligado agora ainda vão chegar E a gente vai mandando adiante Porque a gente vai fazer a rima ignorante Ignorante mas não tem vocabulário Eu vou mostrar que cê é um peixe no aquário Falou que nois não rima nada Nois ganhou o primeiro round Na sua frente tô te provando o contrário É o menor que eu tô E o fumaça roxa viram nada Porque cê não nada cê é alguma coisa Pessoa assim fora nois já volta No retrovisor porque falou de jogar E nois joga merda pro ventilador Você vê que eu componho É a dupla que é a Dory tá perdida aqui no Mark Monstro Então não tá te encontrando Qualquer rima que eu mando Você sabe que você tá precisando Então completa essa linha Pega a linha É só uma ladainha Eu acho que isso não é uma brincadeirinha Bem-vindo ao aquário Lata de sardinha Agora cê já sabe Nós já volto arreplicando Nem precisa rima é tão bravo pra tá ganhando É desse jeito mesmo Aqui cês mandam mal Nem vou atacar É Londrina no nacional Olha aí Foi Ney Foi Ney Errei pro moleque Errei pro moleque Tá ganhando um cara não pelo amor de Deus Tá ganhando um cara não pelo amor de Deus Tá ganhando um cara não pelo amor de Deus Olha aí E aí Quem acha que foi a Bela e a Aline que levou esse segundo muito barulho Diferentemente Góis e Céli Gosto de quando cê me chama de minha Enquanto me perquei em você Desde o início eu sabia a tua intenção Desejo do meu corpo nu